Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio dos podcasts do PIBID, o programa de iniciação à docência aqui da Unify, que conta com a parceria da CAPES e faz tanta história pelas escolas da nossa cidade e as crianças por aí afora. Hoje o nosso papo é com a Camille, tudo bem Camille? Tudo com você. Tudo jóia. Camille, todo mundo que vem aqui, a primeira pergunta de cara é assim, como é que a pedagogia entrou na sua vida? Que hora que aquela menina falou, agora eu vou virar mulher, vou virar gente grande e vou virar pedagoga? Olha, eu estava assistindo episódios do podcast, eu estava pensando muito nessa pergunta, porque não teve um momento na minha vida que eu falei assim, nossa, eu acho que pedagogia é o que eu quero para a minha vida inteira. Mas, acho que em 2019, 2020, eu vim fazer o Enem aqui na FAE. E eu estava subindo a escada e me deparei com a sala 2. Aí eu bati o olho e falei, nossa, eu falei, acho que eu quero fazer faculdade mesmo relacionada a alguma coisa com criança, eu sempre gostei muito de criança, e fiquei com isso na cabeça. Mas eu trabalhava e não ia conseguir fazer a faculdade presencial. Entrei no EAD e pensei em desistir, porque EAD é uma coisa muito difícil, e conheci sua esposa, Lívia. Ela falou para mim, conversa com o Marcos, tenta entrar na pedagogia presencial. E eu fiquei pensando muito nisso. E calhou, eu saí do serviço e entrei em contato com você. E na hora que eu conheci o curso, via grade, disciplina, professor, eu me apaixonei. E essa paixão foi tanta, porque você morava em São João. Aí você foi morar em São Sebastião da Grama, e de repente, o que estava fácil, acesso à faculdade, ficou difícil pelo deslocamento, você permaneceu aqui com a gente. Permaneci, é. Eu fui embora, voltei, fui embora de novo, mas deu tudo certo, né? O curso vale tanto a pena assim? Vale a pena. Que bom, que bom. Camila, então, de repente, você viu lá a sala, vislumbrou tudo aquilo, você já fazia, você ainda estava na transição do ensino médio para o ensino superior, chegou na faculdade, começou a estagiar, veio a proposta do PIBID. Estágio e PIBID são coisas diferentes. Você consegue perceber e dimensionar como cada é importante na sua vida ou não? O PIBID, eu falo, é uma experiência única, que não tem como comparar com o estágio, porque você está tendo contato com o processo mental da matemática, ali é uma coisa que você pensa que é tão simples, e na hora que você vê uma criança conservando, comparando, é uma coisa muito grande. E o estágio, você tem contato com a criança, mas não é uma coisa muito profunda, assim. Então, eu falo, o PIBID é uma coisa que vai mudar muito a cabeça, tanto nossa quanto das crianças, acho que professores, assim, é uma experiência muito grande. Olha que legal, ela já trouxe aí alguns indícios do que o PIBID faz, que são os processos mentais. Detalhe, a Camila está no segundo ano da faculdade, né? E aí, falando dessa maneira, quer dizer que os processos mentais na sua vida, assim, já são uma coisa que vão durar para sempre, você incorporou isso, em todos os lugares você já vê isso. Sim, uma coisa que eu falo, agora tudo eu me vejo fazendo processo mental, porque eu tenho um sobrinho, né? Ele tem cinco, seis anos, e eu me pego toda hora falando, pensando o que eu posso ensinar para ele, para ele aprender um pouco do processo mental, para ter isso desde já. E é uma coisa que vai mudando muito dentro da gente. Os pais desse sobrinho devem achar suas brincadeiras uma loucura, então, né? Acho que é uma loucura, e ele adora também. Ah, que legal, que legal. Veja como faz diferença uma futura professora que vivencia já a sua profissão durante a estada dela na faculdade. A própria brincadeira dela já tem uma intencionalidade, embora ela nunca deixe de brincar, ela está brincando, mas no fundo, no fundo, no fundo, tem alguma coisinha que você quer atiçar ali, não é isso? Sim. Bom, vamos falar um pouquinho de você. Você está morando hoje em São Sebastião da Grama, que é uma cidade aqui próxima, mas mesmo assim tem um deslocamento. E o PIBID acontece só em São João e em escolas em São João. Já perguntei para você se vale a pena. Esses encontros que você tem aqui na faculdade, os encontros que você tem na escola, fazem com que essa vinda para cá seja mais valorizada ainda? Sim, porque eu acho que a mentalidade dentro da sala de aula também, no estágio, mudou muito. Então, acho que vir para cá por conta do PIBID e depois estar dentro da sala de aula muda muita coisa, tanto profissional quanto pessoal também. E dentro da sala de aula, quando você está tendo aula aqui na faculdade, também você consegue enxergar alguma coisa do PIBID naquilo que o professor fala? Sim. Legal. Também tem esse nuance. A importância da prática na teoria e da teoria na prática. Falando em prática, como é que você vê a importância do corpo do PIBID? Porque são várias estudantes, são 24 bolsistas em três escolas e três professoras. Agora a gente está com uma professora que assumiu faz pouco tempo a supervisão, mas é a quarta professora trazendo uma colaboração para vocês. Quanto essas supervisoras são importantes para vocês? muito. Porque é cada supervisora, assim como cada PIBIDiana também, pensa de um jeito para a atividade, na prática, até a teoria. Então, assim, acho que o conjunto é muito, como que eu posso dizer, único, assim. Porque eu tenho uma ideia de uma atividade, a supervisora tem outra e a gente junta aquilo para levar para a sala de aula. E na prática a gente vê as crianças fazendo, é muito gratificante. Sim. Em algum momento vocês fizeram uma avaliação diagnóstica. Sim. E a partir dessa avaliação vocês começaram a trazer os processos de uma maneira mais intencional. Embora de maneira muito lúdica, nada muito extraordinário do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista prático, totalmente intencional a prática dos processos. Nessas avaliações diagnósticas, você se surpreendeu com alguma coisa? Teve alguma coisa que você falou assim, nossa, eu jamais iria imaginar isso com alguma criança que você fez alguma atividade. Tem alguma coisa que eu gostaria de relatar, assim? Sim. Quando a gente é criança, as coisas fluem muito de um jeitinho único. A gente olhando de fora, a gente pensa que toda criança vai fazer igualzinho. A hora que a gente está fazendo a avaliação, a gente vê que é totalmente diferente. Cada criança faz de um jeito e a gente se surpreende. Porque a gente pensa que ela vai fazer de um modo e ela faz de outro totalmente diferente. A gente está achando que está errado e a hora que ela vai explicar, está certo. A gente que não tinha pensado naquilo. Então, ter outra visão de várias coisas, vários contextos é muito legal. Agora a gente está chegando em uma fase do PIBID que vocês já têm uma boa estrada percorrida, né? Tem mais um ano de PIBID só. Então, teoricamente, a gente já cumpriu um terço do trajeto. O que você espera para os próximos meses, para esses dois terços final? O que você está esperando? O que é a sua expectativa? Minha expectativa? Eu acredito que, no final desse percurso, a gente consiga realmente ver tudo concreto. O contexto, assim, de tudo. A gente olhar e falar, nossa, deu certo. E que o PIBID possa continuar em outros anos também. Eu acho que é um projeto muito bom e que vai dar muito certo. Hoje, vocês já trabalharam com um processo e estão começando o segundo processo mental, né? Nesse que vocês já fecharam, você já conseguiu ver isso? Deu certo? Você acha que já houve evolução? Sim. A gente começou com a classificação. A gente vê que as crianças realmente concretizou aquilo na cabeça do jeitinho delas. E é muito bonito, assim, ver elas falando e sabendo realmente o que é classificar as coisas. Uma última pergunta. Vocês estão trabalhando com o primeiro e segundo ano. Tem muita diferença do primeiro para o segundo ano? Tem. É aquela coisa, criança pós-pandemia, né? A gente vê muita diferença. Tanto dentro da sala mesmo, tipo, de crianças de primeiro ano ali, do que segundo para primeiro é muito diferente. É um contexto, assim, parece que pula, dá um salto enorme. É a vivência, né? Acho que a vivência faz toda a diferença. Porque a criança que está no primeiro ano hoje, a educação infantil dela foi muito abalada, né? Sim. E ainda se sente muito isso. Agora, a criança que está no segundo ano já teve pelo menos o primeiro ano completo ali, né? Já tem uma rotina, já tem uma vivência, né? E acho que vocês estão de parabéns. Acho que vocês têm desempenhado um belíssimo trabalho. Estão fazendo diferença. As crianças, né? Acho que o retorno com as crianças é muito rápido, né? Eu falei que era a última pergunta, mas é mentira. Queria que você contasse, como é que está sendo esse retorno? Quando vocês chegam lá com as crianças, elas já identificam, né? Que vocês são todas uniformizadas? Como é que é essa reação? Nossa, é uma bagunça muito gostosa que elas chegam, ai, é... Oi, tia, professora, o que a gente vai fazer hoje? Aí, se uma falta ou elas estão em outra sala, elas perguntam, cadê a outra professora? Eu quero ficar no seu grupo. É muito gostoso, muito legal estar ali dentro da sala. Muito bem. Obrigado, Camille. Obrigado a você. O PIBID está acontecendo, acontecendo e fazendo história. É incrível. Eu que estou passeando pelas escolas, aí eu vejo como essas crianças estão reconhecendo nessas professoras, aqui, né? Nessas futuras professoras da Unify, um potencial gigante de desenvolvimento da própria vida delas. Elas se entregam por inteiro para as práticas do PIBID, elas respondem muito rapidamente. E aí, as nossas estudantes, elas têm essa missão, né? De tanto satisfazer essas crianças do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista de evolução cognitiva, mas, ao mesmo tempo, de se arrumarem na própria história delas para estarem sempre rendendo o que essas crianças esperam. Muito legal. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma entrevistada contando um pouquinho da história dela aqui no PIBID. Mas, antes disso, eu queria pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo aqui. É muito importante que toda a comunidade saiba o que está acontecendo. Afinal de contas, nós estamos, por meio do curso de pedagogia da Unify, transformando a vida das crianças que estão nas escolas. Pode ser seu filho, seu vizinho, seu colega, que, lá no futuro, vai interferir diretamente na vida da nossa comunidade. Até já, já. De volta com os podcasts do PIBID, contando uma história muito bonita que está sendo escrita há seis meses e que tem, pelo menos, mais um ano para encantar as nossas crianças de três escolas da Rede Municipal de Ensino. Mas, mais do que isso, de 24 futuras professoras que, certamente, estão tendo a história construída e mudada por meio do PIBID. Uma delas está aqui comigo. Jennifer, tudo bem? Tudo bem, e você, Marcos? Tudo, jóia. Jennifer, tradição do programa. Primeira pergunta. Como é que a Jennifer chegou na pedagogia? Em que momento você pensou, vou fazer pedagogia? Então, eu gosto muito de criança. Meus dois irmãos são crianças. E, na verdade, não queria fazer pedagogia. Eu queria fazer enfermagem. Só que eu não tenho estômago para o enfermeiro. Aí, eu fui na pedagogia, por causa que, como eu gosto de criança, eu tenho bastante sobrinho. Aí, eu tentei. E, nossa, que sensação incrível ser pedagoga. Então, mas aí, então, eu estava falando da enfermagem para a pedagogia tem um espaço gigantesco. A chance de você sonhar com enfermagem, vir para a pedagogia e não sair realizada é grande. Em que momento que você falou assim, nossa, valeu muito a pena ter entrado na pedagogia? O PIBID. Como assim? Porque o PIBID, ele me deu a possibilidade de ter o contato com as crianças. E no meu estágio é creche, né? Então, não tem esse contato grande, assim, sabe? Aí, o PIBID me proporcionou isso. E aí, o PIBID, ele tem um tema que, de repente, está mais voltado para uma área de matemática, dos processos mentais. Você consegue perceber esses processos mentais no dia a dia extra PIBID? Porque, por exemplo, você volta para o estágio e volta para a creche. É lá que você faz o estágio. Lá no estágio, você consegue levar alguma coisa do que você aprende no PIBID também? Consigo. Você pode explicar, contar uma história para a gente? Ou, em algum momento, em que você fez, você falou, nossa, eu posso levar isso para o PIBID ou vice-versa? Quando eles arrumaram os brinquedos por categorias, tipo boneca, boneca, carrinho, carrinho. Nossa, e eles fizeram isso sozinhos. Aí, eu tipo, como que eles sabem? Só tem três anos. E eu, lá, com as criancinhas de sete, tipo, aprendendo ainda. São classificações, né? São comparações. É o que vocês têm estimulado as crianças na escola, né? É. E como é que você está vendo essa ida de vocês à escola? Vocês estão na escola toda quinta-feira, né? Da quinta. E como é que é essa recepção? Vocês chegam na escola, as crianças se entusiasmam, ou elas... Como é que é essa recepção das crianças com vocês lá? Ah, elas vêm... A primeira pessoa que elas vêm com a camisetinha vermelha, elas saem correndo para abraçar e falam, Ah, tia, hoje a gente vai para a quadra. Hoje a gente vai brincar com o dado. Aí é muito gostoso. É, o grupo deles é com a camiseta vermelha, porque é na escola... Santos Cabral. Santos Cabral. Antônio Santos Cabral. E é muito interessante, porque eu até comentei isso com vocês. As crianças, quando recebem... Nas três escolas, de maneira geral, mas as crianças, quando recebem vocês, recebem com muito carinho, né? Muito. E é uma coisa, assim, que, às vezes, no estágio não dá para você receber isso. Você pode até receber esse carinho de alguma forma, mas ali no PIBIT parece que vocês estão tão mais próximos. Você não tem essa impressão? Tenho. Conta para a gente, por exemplo, essa última atividade que vocês fizeram no dado. Eu lembro que depois, lá no final, vocês até articularam uma gincaninha. Como é que foi? A gente jogava dois dados. A gente não, né? As crianças. As crianças jogavam dois dados e faziam a soma. Se saísse seis com seis, dava doze. Aí elas tinham que correr até o número doze, pegar e mostrar para os amiguinhos que eles tiraram, que ele acertou o número doze. E eram duas equipes? Duas equipes. Competindo entre si? Competindo entre si. Teu time ganhou? Meu time ganhou. Ah, que bom, né? Então, vejam, é um estímulo dos processos mentais de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, de uma maneira que nem parece aquela tradicional. Por quê? Porque a gente tenta também, dentro das propósitos do PIBIT, de recompor um pouco do que a pandemia deixou para trás por conta dessas crianças terem feito uma educação infantil bagunçada para ser simpático, né? E conta para mim, Jennifer, ainda tem mais um pouquinho de curso. Tem mais dois anos e meio de curso. E você já tem uma mochila bem robusta de coisas que você está aprendendo, tanto no curso quanto no PIBIT. O que você espera daqui por diante? Ah, eu espero mais aprendizado, né? Bastante oportunidade de ter mais PIBIT na minha vida, porque, nossa, você está me ajudando tanto. Porque, nossa, os processos mentais, deu o que fazer para entrar na minha cabeça. Aí, agora, vendo essas crianças na parte lúdica, não tem explicação para a satisfação que tem pedagogia, né? Seus irmãos, você falou que você optou por pedagogia até por ter irmão pequeno. Tem isso. Tem que idade? Tem cinco. A brincadeira mudou de classificação, agora mudou. Era uma coisa quando você não era pedagoga, agora que você está virando, virou PIBITiana e virando pedagoga, mudou completamente a forma de brincar? Mudou. Agora, sem mais intenção, né? Antes era só brincadeira, agora é aprendizado, né? E ele, é isso? É ele. Ele está gostando pra caramba. Tá. Todos os finais de semana, ele quer uma brincadeira diferente. Você que lute, né? Eu que lute. Essa é a diferença básica do estudante PIBITiano. A brincadeira dele tem intencionalidade. Na brincadeira dele, tem aprendizado. Não é só o brincar pelo brincar. É lógico que é o brincar pelo brincar, mas com muitas outras coisas que só o estudante da pedagogia da Unifai, e mais ainda, o estudante da pedagogia da Unifai, que é PIBITiano, consegue perceber com mais clareza. Assim, a gente encerra mais um dos podcasts do PIBIT, mostrando como a gente está tentando fazer a história dessas crianças com mais qualidade, com mais capacidade, com mais intencionalidade, e principalmente com mais capacidade de compreender as coisas da vida. A gente volta em outros episódios com mais PIBITianos aqui. Muito obrigado.